Seja muito bem-vindo aqui no canal das fraturas, o meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista e nesse vídeo eu estou disponibilizando os exercícios que a gente tem no nosso programa do método e o físio são exercícios gravados para poder te ajudar a melhorar depois de uma fratura, depois que o seu médico já liberou a sua reabilitação para você começar a fisioterapia, são todos exercícios adaptados, feitos pela minha equipe então a gente já ajuda milhares de pessoas já aqui com os vídeos e o nosso intuito é ajudar ainda mais gente então se o seu médico já liberou para você fazer os exercícios, vou deixar você agora com esse exercício mas a gente tem os programas completos, divididos por fases para você se recuperar e para te ajudar ainda mais na sua recuperação então se você quiser saber um pouquinho mais depois desse exercício, dá um pulo aqui na descrição do vídeo ou então espera até o final que eu vou te explicar como que você pode ter acesso ao método e o físio te desejo uma ótima recuperação, vamos lá, roda a vinheta! Eversão de tornozelo com banda elástica O exercício de eversão de tornozelo com banda elástica é uma ótima maneira de fortalecer os músculos do tornozelo e melhorar a estabilidade Para realizá-lo siga estes passos, sente-se e amarre a banda elástica em volta do pé e de um objeto fixo Gire o pé para fora, resistindo a banda Realize o movimento de forma controlada e volte a posição inicial Faça o número e série de repetições descrito na legenda Após terminar com uma perna, repita este movimento com a outra perna Agora é a sua vez! Pause esse vídeo e comece o seu exercício Se você quiser mais exercícios como esse para te ajudar na sua recuperação Clique no link e acesse a plataforma da Eufizil Quero te dar os parabéns por ter feito o exercício Espero que tenha ajudado você E se você quiser esses exercícios organizados de uma maneira que você possa voltar a andar, a correr, a fortalecer o seu membro Depois da fratura, seja no braço, na perna A gente tem todos esses exercícios organizados com fases Baseados em protocolos internacionais e adaptados para que você possa fazer sozinho em casa E que possa te ajudar durante a sua recuperação Eu sei que às vezes é muito difícil você ir até o local para fazer a sua reabilitação Ou então é caro também E aí você pode ter acesso a todos esses exercícios específicos para a sua fratura, para a sua cirurgia Através do método Eufizil Então se você quiser saber um pouco mais Eu vou deixar o link aqui embaixo Para você poder ter acesso e te ajudar também durante a sua recuperação Tá bom? Então já clica aqui e eu te encontro lá Eu e a minha equipe Com ortopedistas, fisioterapeutas e todo mundo reunido para poder te ajudar com esses exercícios Tá bom? Um abraço e tudo de bom para você Melhores!